Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Igor Greg, e essa aqui é a minha redes sociais pra vocês me acompanharem e a gente fica cada vez mais juntinho. E seguinte, gente, no vídeo de hoje, decidi gravar um vlog da minha manhã pra vocês, das coisas que eu faço aqui pela parte da manhã. O Igor me deu a ideia de gravar esse vídeo ontem à noite, então eu tô começando a gravar ele. Estou aqui deitado ainda porque são exatamente 8h13 da manhã. E, gente, eu já estou editando um vídeo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é editar vídeo, ó. Já estou editando aqui um vídeo. Na verdade, eu já estou terminando de editar esse vídeo. Eu comecei a editar, ele era 7h20 da manhã. E demora em torno de 1h, 1h30 pra editar cada vídeo que vai ao ar aqui no canal. E daqui a pouco eu volto aqui com vocês já pra gente começar o dia. Então, se você gosta de vídeos de rotina, vídeos de vlog e etc, já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Porque tem direto aqui no canal. Normalmente eu solto vlog. Quase todos os vídeos são vlog. Então, já se inscreve se você gosta. E seguinte, gente, vou terminar aqui de editar esse vídeo. Porque, como vocês sabem, eu entro às 9h no trabalho. Então, preciso terminar de editar o vídeo. Fazer o meu café da manhã. Cuidar aqui da casa algumas coisas que eu arrumo pela manhã. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar esse dia. Já vai deixando aqui nos comentários o que vocês fazem na manhã, na parte da manhã. Qual que é a rotina de vocês que eu quero muito saber. E é isso. Deixa eu parar de falar aqui e voltar pra edição do vídeo. E daqui a pouco a gente volta a se falar. Beleza? Beleza, criança. Até daqui a pouco então, gente. Uou. Bom, gente. Voltei. Terminei aqui já de editar o vídeo. Agora eu vou salvar ele. Deixa eu só tirar o fone. Pra guardar o fone. Gente, ignora a minha latinta. Que tem gente visitando a casa aqui da frente que tá alugando. Aí, enfim, ó. Deixa aqui salvando o vídeo. Tô tampando porque tá o título do vídeo ali. E eu não sei se vai sair próximo um vídeo do outro. Mas, enfim, gente. Agora então... Tem a gato, gente. É legal. Olha o que eles fazem. Enfim, gente. Agora eu vou fazer então o meu café da manhã. A minha não para de latir. Ai, senhor. Enfim. Irei fazer meu café da manhã aqui. Cadê, gente? O negócio? A panela sumiu. Perdi a panela. Oxi. Enfim, gente. O dia hoje começou daquele jeito, né? Vocês estão vendo. Mas, enfim, né? Vida real. Vou pôr a água aqui pra ferver. Pra fazer o nosso cafezinho. Gente, sem café meu dia não começa. Mas alguém assim... Eu preciso tomar o meu café da manhã. Pra poder começar o meu dia. Senão... Não adianta. O meu dia não começa. Eita que eu coloquei muita água. Jogando fora. Põe a água pra ferver. A gente coloca bastante água. Porque eu gosto de lavar a garrafa com uma água fervente. Uma amiga que me ensinou isso. Desde que ela me ensinou, eu só faço isso. Carve a água do café e já joga na garrafa. Segundo ela, ajuda a manter a temperatura. Enfim, galera. Já arrumei aqui o que os gatos derrubou. Fechar essas portas. O que eu faço de manhã é exatamente isso que eu tô gravando pra vocês. De verdade. Eu acordo, edito o vídeo. Quando eu tenho vídeo pra editar. Acordo mais cedo, né? Porque eu entro às nove. Se não tem vídeo pra editar, eu acordo mais tarde. Acordo tipo... Oito e meia, mais ou menos. Mas quando eu tenho vídeo, eu acordo bem mais cedo. Enfim, agora eu vou... Tirando os cocôs do gato, da brecha, do Benedito, das areias. Tirar da minha do quintal. Varrei isso aqui, porque eles sempre jogam um monte desses negócios no chão, gente. Que eu não sei o que acontece com esses gatos. E com a minha, que eles comem mais fora do que dentro do potinho deles. Enfim, vou ali pegar uma sacolinha. E já volto aqui com vocês pra gente fazer essa parte da limpeza. Pra finalizar o café da manhã. Que frio que tá aqui hoje. Volto já. Pronto, gente. Seguinte, já limpei tudo aqui. Já tirei o... Enfim, já limpei tudo, né? Aqui as coisas. Já a ração deles o Igor colocou de manhã. Então não preciso pôr. A brecha tá aqui tomando uma aguinha, né, brecha? Enfim, agora eu vou lavar aqui minha mão. Começar a fazer o meu café. Enquanto a água do café vai fervendo. Hoje eu vou tomar café. Eu vou fazer um crepioca, então, pra tomar de café da manhã. Crepioca com queijo. O presunto acabou, então eu vou usar a mortadela. Então eu vou fazer uma crepioca aqui pra mim hoje. Que eu tô com vontade de comê-la. E vai ser isso que eu vou tomar de café hoje. Deixa eu já pegar aqui os ingredientes. Vou pegar dois ovos. E outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês. Não é todos os dias que eu tomo café da manhã, tá? Tem dias que eu não, realmente, eu não tomo nada de café da manhã. Só o café preto, na verdade. Mas vai ali, de dia pra dia. Nem sempre eu tomo, mas... Hoje eu vou tomar. Que ontem a gente jantou cedo. Então tô com fome. Aí eu vou pegar aqui, tá o nosso tapioca. Fica aqui dentro. A água do café já está terminando de ferver. Aí o que eu faço? Eu faço o café da manhã primeiro e depois eu venho aqui arrumando a cama. Porque eu não gosto de comer as coisas quentes, né? Vocês já devem ter percebido pelo vídeo do chocolate quente. Que até o chocolate quente eu coloco pra esfriar. Enfim, eu não gosto. Aí eu prefiro deixar esfriando. E é o tempo de eu ir arrumando a cama. Enfim, gente, crepioca, quem não sabe, eu vou ensinar rapidamente. Você vai jogar o ovo, vai jogar a tapioca. Vai misturar, 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 misturar até a tapioca e ela dissolver inteira. Virar uma massa bem levinha. Vai levar pra frigideira já aquecida. Vai jogar, deixar ela dourar um pouquinho. Vira, deixa dourar mais um pouquinho. Aí você joga um queijo por cima, um presunto, um peito de peru. Hoje eu vou jogar queijo e mortadela porque o presunto acabou e o peito de peru não tem. E depois só comer. Vou fazer aqui e assim que estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. Porque a água do café já está fervendo. Mas é isso, gente. Esse vai ser o meu café da manhã do dia. É nóis. Pronto, gente. Café da manhã pronto. Já estou vindo aqui pro quarto. Já arrumei a cama também. Já fiz tudo que tinha pra fazer. O vídeo ele já salvou. Então eu já tô subindo ele pro YouTube. Porque aí o próximo passo vai ser fazer a thumb e o CEO do vídeo. Olha como ficou minha crepioca. Gente, eu amo crepioca, sério. Aí o que eu faço? Ela já tá bem, quase no ponto lá da panela, né? Aí eu venho jogando o queijo. Às vezes eu jogo o requeijão, às vezes não. Aí eu jogo a mortadela ou o presunto por cima e viro ela. Aí o queijo ele derrete, gruda. Depois eu... Ai, fica maravilhoso. Sério, eu amo. Enfim, vou tomar aqui então meu café da manhã. Com o meu cafezinho, que já está aqui também. Como de costume, irei por alguma coisa pra me assistir. Mas enfim, gente. Eu vou comer aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Porque agora são... Acho que 8h40. Ai, 8h43. E eu entro às 9h no trabalho. Então, preciso acelerar aqui um pouquinho. Normalmente esse horário eu já teria tomado meu café da manhã. Eu já estaria deitado esperando dar o horário. Mas como eu tô gravando, acaba demorando um pouco mais, né? Porque eu tenho que parar, gravar, etc e tal. Mas é isso, gente. Deixa eu escolher um vídeo aqui e tomar o meu café da manhã. Já volto com vocês. Bom, gente. É isso. Café da manhã tomado. Agora é levar essa louça. Deixa eu deixar esse café aqui. Eu vou voltar a tomar aí. Eu não tomei tudo. Aí eu tomo ele depois. Mas enfim. Agora são 10h47, se eu não me engano. 10h, ó. 8h47. Agora, lavar essa louça aqui rapidinho. Não tem muita louça, então rapidão eu lavo. E já vou vir fazendo o meu skincare da manhã. Pra começar a trabalhar. Então eu vou parar de gravar aqui pra poder lavar a louça rápido. Eu preciso lavar essa louça em 2 minutos. Porque eu tenho 10 minutos pra fazer o skincare. E já volto aqui com vocês pra gente escovar os dentes. Fazer o skincare. Pra finalmente começar o dia, né? Mas enfim, gente. Vou lavar aqui. E já volto pra lá com vocês. Rapidinho. Em 3, 2, 1. Pronto, gente. Louça lavada. Quem dera fosse assim, né? Igual na edição. Minha mão tá congelando. Mas enfim, galera, ó. 8h53. Tem 7 minutos pra poder fazer o meu skincare. E bater o ponto. Mas dá tempo. Porque o skincare da manhã é super rapidinho. Vocês vão ver. A primeira coisa que eu faço, então, é já lavar meu rosto. Como vocês sabem, já frio um milhão de vezes. Eu lavo com o La Roche e com a Fóreo. Mas enfim, eu vou lá lavar o rosto. Porque eu já vou aproveitar e escovar os dentes também. Então, eu vou lavar o rosto, escovar os dentes. Já volto aqui com vocês pra gente vir fazer a parte da hidratação. E do protetor solar, né? Que é de extrema importância. Mesmo que eu não vá sair de casa, eu sempre passo protetor solar. Então, é isso. Um minuto que eu já volto, tá? Pronto, gente. Já lavei o rosto. Já aproveitei e coloquei minha lente. Escovei os dentes. Você deve estar se perguntando. Ah, Igor, você não toma banho de manhã? Gente, tomo. Só que não quando tá frio. Eu não sou obrigada. Sempre tomo. Mas quando tá frio, eu não tomo, não. A verdade é essa. Ó, gente, são 8h56 agora. Então, eu vou acelerar aqui. Eu preciso bater o ponto aí. Ó, eu venho passando, então, vitamina C. No vídeo que eu gravei da nossa rotina da noite, eu mostrei pra vocês que de quarta-feira, que no caso foi ontem, eu faço uma hidratação bem mais pesada. Então, eu escolhi o rosto, eu passo tônico, enfim, faço aquela hidratação. Aí, como ontem eu fiz ela, eu vou manter a hidratação que eu sempre faço, que é passar o Vita C, deixar secar, passar o hidratante e, em seguida, o protetor labial e o protetor solar no rosto. Pronto, gente, Vita C seco. Agora, eu vou ver com o hidratante. Como eu falei pra vocês, eu tô usando bastante esse da Nivea, porque tá muito frio aqui onde eu moro, né? Em Campinas, região de São Paulo. Interior, né? De São Paulo. Então, tá muito frio. Aí, a pele precisa de mais hidratação do que o normal, né? Então, já tô passando esse da Nivea, que ele é grosso, então ele já faz uma hidratação pesada na pele. Aí, eu venho espalhando. Pronto, gente, agora com a pele já hidratada, eu vou ver com o protetor solar, eu uso esse da Avene. Aí, eu venho passando ele no rosto, não tem segredo. Tá acabando já o bichinho. Sempre eu passo um pouco no pescoço também, vocês sempre vão ver eu passando. Porque precisa proteger o pescoço também, meus amigos. Enfim, gente, eu vou espalhar aqui pra não ficar branco o meu rosto e já volto com vocês. Pronto, gente, finalizei o skincare feito. Meu rosto talvez esteja um pouco branco. Porque eu passei muito protetor solar, acabei exagerando hoje. Mas, enfim, nunca mais. 8h59 em ponto, gente, olha isso. Enfim, vou entrar aqui agora no site da empresa pra poder já bater o meu ponto. Gente, 9 horas em ponto. Tô chocado que deu tempo. Eu achei que não ia dar tempo, porque quando eu gravo, gente, eu enrolo muito pra fazer as coisas. Se eu demoro, sei lá, 10 minutos pra fazer uma coisa, quando eu tô gravando eu demoro 30. De verdade, é sempre uma enrolação quando eu tô gravando. Enfim, gente, já bati o ponto. E aqui está o celular da empresa. Não vou mostrar pra vocês, porque, né, conversa dos outros. Mas, enfim, olha isso. Já nem começou, já tem um monte de mensagem aqui pra responder. E é isso, gente. Vou focar aqui agora no trabalho. Vou pegar o notebook, ligar ele, tudo certinho. Vou trabalhar um pouco. E mais tarde eu volto aqui com vocês pra gente dar continuidade a esse vlog. Não sei se eu vou aparecer aqui pra finalizar ele. Não sei nem o tamanho que esse vlog tá. Não sei nem se deu um vlog. Mas, enfim, queria muito gravar pra vocês a parte da manhã e da rotina do meu dia. Espero que vocês gostem e estejam gostando. Vocês sempre pedem vlog aqui no canal, né? E deixa aqui nos comentários também, gente, sugestão de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Porque, às vezes, tem algum conteúdo que você quer muito assistir e eu não gravo. Porque eu nem sei que vocês gostam, entendeu? Então, deixa aqui nos comentários pra eu saber gravar pra vocês, beleza? Mas, enfim, deixa eu responder aqui o pessoal do trabalho. E logo mais eu volto aqui com vocês pra gente continuar a nossa rotina da manhã. Bom, gente, seguinte, agora são 11h14 da manhã, como vocês podem ver. E eu vim aqui pra finalizar esse vlog da manhã porque estou trabalhando. Esqueci de falar pra vocês que hoje é dia 1 de julho, então começou o fechamento na empresa. Então, já imaginem a correria que é, né? Então, decidi vir aqui finalizar esse vlog. Foi um vlog bem curto, bem real mesmo do meu amanhã, as coisas que eu faço. Normalmente, isso é bem rotina, as coisas que eu mostrei aqui pra vocês. Eu acordo mais cedo pra editar ou gravar um vídeo. Em seguida, tomo meu café da manhã, faço a organização aqui da casa. Depois venho pro meu skincare e depois eu começo o dia, né? O meu trabalho. Aí, na hora do almoço, na parte da tarde, ou eu gravo um vídeo, ou vou fazer também, editar, enfim. Fazer as coisas do canal mesmo. E é isso, essa é a minha manhã, bem simples, porém, vida real, né? E eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar mais vezes. Ou comenta aí alguma outra coisa que vocês queiram ver aqui no canal, beleza? E se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, se inscreva. Perca o botãozinho vermelho aqui, ó. Descreva-se. Vem fazer parte aqui do canal, não custa nada. E você vai estar me ajudando muito, muito, muito. Então, se inscreve. Deixa like no vídeo também, porque isso me ajuda demais. E eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais para vocês me seguirem. Para a gente ficar cada vez mais juntinhos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Ah, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, daqui a pouco, provavelmente, irá chegar o negócio que eu falei para vocês nos últimos vídeos. Acho que no vídeo do chocolate quente. Eu falei que ia chegar algo aqui em casa que eu estava esperando há muito tempo. Então, hoje vai chegar e no próximo vídeo já vai ser montando. Então, já se inscreve aí. Ativa as notificações para você não perder esse vídeo. Porque eu não vejo a hora de mostrar para vocês, finalmente, o que a gente comprou. É algo que eu queria muito, muito, muito. Faz muito tempo. E é para a sala. O único spoiler que eu vou dar é esse. Assiste o próximo vídeo e vocês irão saber o que é. Beleza? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Tchau. Me desejem sorte no fechamento. Quando esse vídeo for ao ar, já vai ter passado. Mas, mesmo assim, me deseja sorte. Porque não é fácil. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou, tchau. E fui. Uou. Tchau. Tchau. Tchau.